Que fase é essa dos homens de frente do Santa Cruz? Aleph Pitbull de fora da área? É gol! Léo Costa na bola parada? Gol! Tomás cobrando pênalti? É gol de novo! E os atacantes Júlio Sheik e William Barbiu saindo do banco de reservas? Também balançaram as redes. E Everton Santos no clássico das emoções? Decidiu também. Os resultados estão vindo, isso aí nos ajuda a ter uma confiança maior a cada jogo. E conforme o tempo vai passando, a tendência é que a gente possa estar melhorando esse entrosamento também. O Tricolor marcou 17 gols em 10 jogos neste início de temporada. E 15 deles foram feitos por jogadores que atuam mais perto do gol. A média do Tricolor do Arruda é de quase 2 gols por partida. No começo eu vinha fazendo os gols, depois o Everton, agora o Pitbull. O importante é a gente estar ganhando com a vitória. E quanto a isso de se destacar um pouco mais eu, o Pitbull, acho que isso aí não tem esse tipo de vaidade, sabe? Acho que o time ganhando está bom para todo mundo. Não importa quem faça o gol. Até o Júlio pode fazer um gol aí que está tudo bem. O clássico domingo é decisivo para os dois times. O Santa pode se classificar e tirar o Náutico da competição. Talvez por isso, tanto o mistério com as escalações dos dois lados. A gente também não sabe qual vai ser o time, mas acredito que ele já amanhã já deve esboçar um time aí. Claro que não deve falar para vocês e até para o próprio time do Náutico, para eles não ficarem sabendo. Então a gente espera um Náutico empolgado, entusiasmado pelo placar. E a gente tem que se preparar bem porque vai ser pedreira. O técnico Vinícius Eutrópio só vai divulgar a escalação momentos antes do jogo começar. Mas será que o Meileu Costa dá uma pista para a gente dos 11 escolhidos para o clássico? Ah, eu até arrisco, mas não vou ficar falando aqui, né? Tomara que seja eu e mais 10.